E aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com detalhes sobre os Reichs, pessoal Detalhes que a Rockstar foi soltando aí aos poucos pela internet, se você tá boiando, dá uma voltada aí no canal Tem um monte de vídeo explicando sobre esse novo lançamento da Rockstar, os Rouba-Banco Que foi finalmente anunciado para o início de janeiro de 2015, né pessoal? Então eles demoraram um ano, eles desenvolveram um método perfeito Mas aí tem uma pergunta que tá todo mundo fazendo Quantos Reichs vão existir? Vai ser um só? Vai ser um banco? Vai ser um... O que vai acontecer? Como que vão funcionar os Reichs? É o seguinte pessoal, em entrevista a Rockstar declarou que serão 5 grandes golpes Esses 5 grandes golpes envolvem um total de 20 missões Então você vai ter que fazer missões relacionadas a um grande golpe, como foi assim no single player Então tem que roubar um carro certo, tem que arrumar a roupa certa Tem que fazer todo esse processo para que o Reichs seja liberado ou concluído no caso, né? A Rockstar também anunciou que fazendo todos esses 20 jobs você vai ter cerca de 20 horas de gameplay novo Lembrando que eles também querem que as pessoas mudem de funções durante os Reichs Então você vai ter a função de hacker no seu Reichs, vai ser completamente diferente da função de motorista Então a ideia da Rockstar é que você tenha interesse em fazer as 5 maneiras desse job Aliás, 5 maneiras não, todas as funções desse job Então, mano, vai estourar mais de 20 horas de gameplay adicional gratuito feito pela Rockstar Mano, sensacional, né velho? Esse com certeza vai balançar o mundo dos games, com certeza É bom, é bom frisar também que eles vão dar alguns prêmios para alguns desafios concluídos Então, por exemplo, se você não bater o carro na hora da fuga, você vai ganhar um bônus Se você fizer todas as missões em primeira pessoa no Playstation 4, Xbox One e PC Você vai ganhar um bônus Se você fizer em menos tempo, você vai ganhar um bônus Então vão ter vários desafios, vão ter várias maneiras Mano, você vai repetir os Reichs milhares de vezes Porque essa que vai ser a parte interessante Cara, são mais 20 horas de gameplay, velho É inacreditável Mano, se com o tempo total de jogo aí, que eram umas 300 horas A gente jogou umas 10 mil Imagina agora com mais 20, vai provavelmente adicionar aí pelo menos umas 100, 200 horas de diversão Para a gente Eu estou muito empolgado, eu acredito que vocês também E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários Eu espero estar trazendo curiosidades Que vocês não tenham visto em mais nenhum outro lugar Sobre as Reichs aqui no canal Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado a esse vídeo até aqui Um abraço do Patinho e até a próxima E valeu!